E olha isso, Dinolocos e Dinolocas, os dinossauros novos nem estão cabendo mais dentro da caixa. Só um mosasauro já ocuparia a caixa inteira, na verdade ele nem cabe dentro dessa caixinha aí. Mas ó, a coleção aumentou bastante desde a última vez que eu mostrei ela aqui no canal. E aí, Dinolocos e Dinolocas, aqui é o Geek. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a minha coleção completa de dinossauros da Mattel. E a minha coleção completa de miniaturas de dinossauros da minha infância. Então como vocês podem ver, esse vai ser o vídeo com mais dinossauros até agora aqui no canal. E nele eu vou fazer um comparativo entre os meus pequenos dinossauros da infância e os meus mongos dinossauros de agora. Então como vocês podem ver, esse vídeo vai ser dos bravos. E se você ainda não for inscrito, tá esperando o quê? Já se inscreve aí, porque dinossauros é uma coisa que não falta por aqui. E se você gosta de dinossauros, já aproveita para comentar aí, hashtag coleção dinossauros. E aproveite para comentar também qual o seu dinossauro preferido da coleção. Mas agora, bora ver essa montoeira de dinossauros. E olha isso dinossauros e dinossauros da coleção nova nem estão cabendo mais dentro da caixa. Como vocês podem ver, o Mosasauro sozinho já não caberia na caixa. O Tiranossauro Rex também não. Mas olha o tanto de dinossauro que eu tenho aqui comigo. Então como vocês podem ver, a coleção cresceu bastante aí, desde a última vez que eu mostrei ela. E além desses aqui, vão ser os pequenos dinossauros que eu já mostrei aqui no canal também. Mas nesse vídeo eu vou fazer um comparativo entre eles e os novos dinossauros aqui da coleção. E vai ser da hora pra caramba. E agora bora começar a mostrar a coleção de dinossauros pequenos. No caso, as miniaturas de dinossauros. E depois eu vou pegar os grandões aí para mostrar também. E agora bora começar a 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 mostrar também. 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 Bora começar a mostrar. E aí E aí